Oi, eu sou Gustavo Cunha e antes tarde do que nunca, chegou a hora de a gente dar uma olhada mais de perto no primeiro trailer da segunda parte de Duna, o filme fantástico do diretor Denis Villeneuve, que pelo menos até agora está sendo uma adaptação excelente da história considerada por muitos como uma história inadaptável. Como eu acabei de dizer, esse filme está dividido em duas partes. Duna parte 1 já foi para os cinemas e agora você não deve ter problemas em achar os seus serviços de streaming favoritos. Como eu já li o livro, eu não vou fazer suposições nem especulações sobre o filme porque eu já sei o que acontece. Então, para não dar spoilers para quem ainda não leu o livro, eu gostaria de analisar as cenas desse trailer contextualizando o que a gente está vendo, mas sem revelar detalhes da trama. Eu queria explicar em detalhes os elementos, os personagens e o mundo que nós estamos vendo. Ah sim, e eu também vou supor que você já assistiu o primeiro filme, então eu não vou explicar de novo os Fremen, o povo de Arrakis, o Melange, a especiaria e nem as questões políticas que estabeleceram a história. Tá certo? Bom, o trailer começa com uma imagem do Poe e da Shani enquanto ele explica para ela como era o oceano no planeta natal dele, Caladan. Caladan é o mundo natal da casa Trades a que o Poe pertence. Esse é um mundo que tem a maior parte da superfície coberta por água, ainda mais do que a terra. Em compensação, Arrakis, o planeta em que os dois estão, que é o planeta natal da Shani, é um planeta desértico. A água é um elemento tão raro e precioso nesse lugar que quando um dos membros da tribo dos Fremen, os nativos de Arrakis, morre, o corpo dele volta para a terra enquanto que a água é retirada para que o resto do clã possa utilizar. Os Fremen costumam dizer que quando você é um Fremen, a sua carne pertence a você, mas a sua água pertence à tribo. É por ter vivido toda a vida nessa realidade duríssima em que até mesmo a água do suor e da urina são purificadas para serem reutilizadas, que a Shani tem dificuldades em imaginar algo como um oceano, um rio, ou mesmo um lago. Acho que até uma poça d'água deve ser difícil para essa mulher imaginar. Apesar de não ter quase aparecido no primeiro filme, essa personagem é importantíssima para o desenvolvimento do Paul como personagem. Através dela que o Paul estabelece uma conexão mais forte com os Fremen, mesmo que a mãe dele não seja muito a favor desse relacionamento. O que acontece é que, como herdeiro da casa, Arrakis, a mãe dele, a Lady Jessica, gostaria que o Paul se casasse com a filha do Imperador para garantir a segurança dos Atreides e estabelecer o filho como o sucessor direto do Imperador. É justamente por isso que, no final do trailer, a Lady Jessica aparece dizendo para o filho que ele já trouxe esperança suficiente para os Fremen. Como o futuro Imperador, o Paul poderia, em tese, ajudar os Fremen a terem melhores condições de vida em Arrakis. Porém, o Paul diz que isso não é esperança, porque os Fremen teriam que esperar que ele eventualmente se tornasse Imperador para que o planeta deles fosse devolvido a eles. E o Imperador já mandou matar todos os Atreides, tramando essa armadilha para acabar com eles em Arrakis. Então, quem disse que ele não tentaria matar o Paul mais uma vez se o Paul fosse lá tentar chavecar a filha dele? Então, nesse caso, o Paul está certo. Logo depois nós vemos os Fremen se abrigando de uma tempestade de areia enquanto eles protegem essa mulher que está aqui dentro dessa espécie de liteira. Se você prestou bem atenção, você certamente viu que essa mulher é a própria Lady Jessica. Você pode ver que, assim como na cena em que ela conversa com o Paul, a Lady Jessica está com tatuagens espalhadas pelo rosto e está ali com os olhos azuis. Está totalmente estilosa! Isso acontece com todos os Fremen e com todos aqueles que passam uma temporada em Arrakis. Essas pessoas ficam com os olhos completamente azuis. Não apenas a íris, mas todo o olho, até mesmo a parte branca. Isso é resultado de uma exposição prolongada a um ambiente que carrega no ar uma forma não processada do melange. Demais, né? Se ela está com os olhos dessa cor, significa que essa cena, assim como a anterior, se passa algum tempo, talvez até mesmo anos após o final do primeiro filme, em que mãe e filho são encontrados e acolhidos pelos Fremen. Da mesma forma, na primeira cena, quando o Paul está contando sobre Kaladin para a Shani, ele está com os olhos da cor original, se você perceber. O que significa que essa cena deve se passar bem no início dessa parte 2 de Duna. Ainda sobre essa cena da tempestade, enquanto a cena está ali mais aberta, né? Se você parar e observar bem esse transporte da Lady Jessica, você vai perceber que o formato dele parece ali o formato da cabeça de uma serpente, né? Com os olhos em cada lado ali do crânio também, como se esse comboio inteiro fosse uma espécie de serpente de areia espreitando pelo deserto. É uma imagem muito bacana e muito simbólica, né? Está de acordo com a astúcia da personagem. Lembre-se de que a Lady Jessica é ela própria, uma Bene Gesserit. As Bene Gesserit são uma ordem de mulheres que, por milênios, vem secretamente influenciando os destinos do universo. Elas são vistas como bruxas por algumas pessoas, porque elas desenvolveram habilidades mentais extremamente sutis e sofisticadas, que incluem até mesmo o controle das mentes e dos corpos de outras pessoas, usando apenas o tom exato de voz. Uma Bene Gesserit pode usar o que elas chamam de voz para inspirar, sugestionar ou hipnotizar e até mesmo paralisar outra pessoa. Ela só precisa usar a tonalidade adequada. A gente viu a Lady Jessica usando essa técnica no primeiro filme, lembra? Além disso, por milhares de anos essa ordem vem tecendo um plano cheio de sutilezas para terminar de vez com as disputas entre as casas mais abastadas da galáxia, colocando no poder um ser que seria visto como uma espécie de Messias. Enquanto nós vemos a Lady Jessica, uma narração da princesa Irulan Corrino, interpretada pela Florence Pugh, diz que nas sombras de Arrakis existem muitos segredos. Essa é outra personagem muito importante em Duna, cara, e que não apareceu na primeira parte, né? A princesa Irulan Corrino é a filha mais velha do oitagésimo primeiro imperador, Pad-shah-shadam Corrino IV. Mas não é por isso que ela é importante, cara. A importância dessa personagem se deve ao fato de que ela é a principal historiadora desse universo, narrando ali a maioria dos eventos que nós vemos no livro, né? Na verdade, sem a princesa Irulan a história simplesmente não existe, né? Pelo menos do jeito que nós conhecemos. É claro que ela vai reunir e escrever todos esses textos no futuro, né? Porque a maioria dos fatos relevantes ainda não aconteceu. Mas já aqui, nesse trailer, ela aparece documentando as impressões dela sobre a situação política atual da galáxia, né? Sobre o mistério do desaparecimento da casa Trades. Então, quando ela fala, nós vemos ali um soldado da casa Harkonnen colocando fogo numa pilha de corpos logo à frente. Em meio ao que está sendo queimado estão todas as coisas trazidas pelos atreides, como um quadro do queridíssimo e já saudoso do Quileto. Seguindo, nós vemos outro momento em que a Lady Jéssica conversa com o filho, dizendo que o Duque não acreditava em vingança, né? Ao contrário das outras cenas em que nós vimos a Lady Jéssica, aqui ela ainda não tem os olhos azulados e nem as tatuagens no rosto indicando que essa cena se passa no início do filme. E enquanto a princesa Irulan vai se perguntando se o Poe Atreides ainda poderia estar vivo, nós vemos ninguém menos do que o filme de Gurney Halleck, interpretado pelo Josh Brolin, que ainda está vivo, né? Após os eventos do primeiro filme. Como você deve se lembrar, o mestre de armas da casa Trades foi visto pela última vez em batalha, né? Correndo lá pro meio do fandango contra os soldados Harkonnen e os Sardaukar imperiais em Arrakes na noite em que os atreides foram atacados. O detalhe importante nessa cena é o cabelo comprido do personagem, que é uma outra evidência de um salto no tempo da narrativa, né? Quando nós vimos ele, por último, ele tinha ali o cabelo cortado bem curtinho, lembra? Isso é importante, cara, as coisas não acontecem do dia pra noite nessa história. Alguns eventos levam anos pra acontecer. A partir daqui, o trailer se direciona pros grandes vilões da história, os membros da casa Harkonnen. Nós vemos o Rapan Harkonnen, o Dave Batista, no que parece ser algum tipo de solenidade, né? Ele tá sem armadura dele, tá cercado aqui por outros acólitos dos Harkonnen. Ele tá diante do temido barão Vladimir Harkonnen, que conseguiu sobreviver ao ataque do Leto Atreides no filme passado e agora deve estar ali restabelecendo o controle dos Harkonnen sobre Arrakes. Mas o melhor de tudo é que esse trailer também nos dá um rápido vislumbre de Gied Prime, o planeta natal dos Harkonnen. A gente vê um personagem muito importante no próximo filme, o Fade Halta, sobrinho do barão Vladimir Harkonnen, né? O personagem é mostrado ali lutando numa arena de gladiadores em preto e branco. Isso é muito interessante, né, cara? Gied Prime é um planeta horroroso, praticamente sem natureza, pesadamente industrial e de clima bastante inóspito. Eu acharia muito legal se uma forma de evidenciar essa atmosfera, visualmente, né, fosse mostrando todas as imagens que se passam em terreno aberto desse planeta, em preto e branco, né? Como se todas as cores tivessem simplesmente desistido desse lugar sem esperança. Nós vemos o Fade Halta ali matando um gladiador escravo pra comemorar o aniversário dele. Os Harkonnen tem o costume de promover esse tipo de evento no planeta deles, né, em que o sobrinho do barão costuma matar os outros combatentes pra mostrar como ele é habilidoso. Quem tá presente nesse evento é Lady Margot Ferenhick. Essa moça também é uma Bene Gesserit e tem uma missão muito importante que diz respeito aos Harkonnen e não aos Atreides. Mais especificamente diz respeito ao Fade Halta Harkonnen. E é por isso que os dois aparecem mais adiante aqui se encontrando. Eu não posso falar mais sobre a missão da Lady Margot, né, pra não dar spoilers da história. E ainda adiante nós temos essa pessoa segurando uma garrafa com um líquido desconhecido e misterioso dentro. Muito provavelmente essa garrafa contém a água da vida. Velho, esse é um elemento muito importante da mitologia de Duna. A água da vida é usada pelas Bene Gesserit pra transformar as irmãs em reverendas madres, né, elas sobem de fase. É um ritual extremamente perigoso e que pode matar aquelas que não são treinadas o suficiente. O processo é extremamente doloroso também e até mesmo uma quantidade ínfima desse líquido pode matar uma pessoa normal. Por outro lado, aquelas irmãs que bebem a água da vida e sobrevivem desbloqueiam memórias genéticas. Mas isso não é tudo, cara, e essa parte pode ser meio nojenta pra você, certo? O grande lance é que uma vez que a irmã beba a água da vida e sobreviva, se tornando uma reverenda madre, ela regurgita esse líquido, ela vomita tudo de novo e isso sai do corpo dela transformado ali numa espécie de alucinógeno que pode ser bebido então por pessoas normais pra que elas possam destravar faculdades mentais adormecidas. Demais, né? O trailer de Duna 2 também inclui uma frase tirada lá do primeiro filme, no momento em que o Paul se prepara pra lutar contra o Fade Halta, né? Ele diz que a tua faca lasque e quebre logo antes de começar a peleia. Você provavelmente lembra que essa frase é exatamente a mesma que o personagem James diz pro Paul, né, logo antes de os dois ali lutarem no final do primeiro filme. Essa mesma frase é dita também no livro. E da mesma forma que acontece no livro, aqui no trailer o Paul repete essa frase, né, antes de enfrentar o Fade Halta. Você pode notar que os olhos dele já estão azulados, o que significa que ele já passou algum tempo em Arrakes também. A própria frase que ele diz, né, que a tua faca lasque e quebre, é uma evidência de que ele tem vivido em meio aos Framing por um bom tempo, né, ele já até assimilou os costumes dos caras. O grande lance é que o Paul já era treinado nas artes marciais do planeta dele, Kaladin, antes de tudo isso começar, né? Você lembra dele treinando com o Gurney Halleck, aquela técnica de passar através dos escudos pessoais, né? Isso é chamado de efeito Holtzman no universo de Duno. Os escudos repelem objetos em movimento rápido, como a maioria dos projéteis, mas objetos em movimento mais lento, como uma lâmina, manejada de forma sutil, podem passar. Além disso, ainda em Kaladin, o Paul também foi treinado pela mãe dele na arte do Prana Bindu, especificamente o treinamento de Prana, que significa respiração, e Bindu, que significa músculo. Esse treinamento prepara a pessoa para o estado de concentração necessário, para que ela entenda e estude as habilidades de observação e as técnicas de artes marciais das Bene Gesserits, técnicas como o uso da voz. Paul juntou essas duas formas de combate com a arte marcial dos Fremen, o que significa que ele se tornou um mestre de artes marciais mistas espaciais, né, cara? Essa mistura das três abordagens de luta tem um nome, inclusive, que é Fedai Kim. Os Fedai Kim foram os soldados que o Paul treinou pessoalmente, usando as suas técnicas unificadas, né, e transformou esses soldados posteriormente na sua guarda pessoal. Enquanto isso, o Fate Halter é um lutador feroz, né, nada confiável, muito experiente em matar outras pessoas, mas, meu chapa, conhecimento é poder, e nesse caso o Paul tem muito mais conhecimento que o pobre Fate. Mas é claro que o grande momento do trailer é quando o Paul é encarregado de montar um verme de areia. Esse momento mostra ali uma conversa entre o Paul e o Stilgar, que aconselha ele, né, não tende pressionar ninguém, ser corajoso, todos nós sabemos disso, seja simples, seja direto, nada chique, né. Obviamente, o Paul ignora completamente o conselho do Stilgar, e depois de uma sequência na qual ele quase parece ter errado o pulo, né, o Paul consegue cavalgar o verme da areia com sucesso para os aplausos da multidão lá dos Fremen, assim. E, curiosamente, o Stilgar parece muito mais assombrado do que admirado, né. A expressão parece até de apreensão, parece de medo. A facilidade do Paul em montar o verme de areia confirma as suspeitas do Stilgar, né. Paul Atreides provavelmente é o profetizado Lisan Al-Ghaib. Lisan Al-Ghaib é o termo Fremen para o profeta ou messias do outro mundo. Olha que demais, cara. Profecia do povo Fremen para o Lisan Al-Ghaib, aquele que eles acreditam ser o seu profeta ou messias de fora do mundo, diz o seguinte sobre essa pessoa, cara. Ele conhecerá seus costumes como se tivesse nascido deles. E é exatamente isso que a Liet Kynes, a ecologista de Arrakis, diz lá no primeiro filme quando ela vê que o Paul vestiu o traje de destilador da mesma forma que um nativo de Arrakis se vestiria, né, sem qualquer orientação. A Liet Kynes também era uma Fremen e é por isso que ela parece tão surpresa quando ela vê aquilo, né. Da mesma forma, o Paul consegue pilotar um verme de areia na primeira tentativa sozinho, como se tivesse feito isso várias vezes antes, e é por isso que o Stilgar tá tão apavorado. Acontece que os Fremen só suspeitam ali que o Paul é o messias, o prometido, porque as Bene Gesserit plantaram as sementes da profecia muitas gerações atrás, cara. Muitas gerações antes da chegada da casa Trades a Arrakis. Tudo é parte do plano delas. O escolhido não é decidido pelo destino, mas sim por séculos de engenharia genética e conchavos políticos das Bene Gesserit, que manipularam cuidadosamente as linhagens das principais casas da galáxia para criar o super-ser, né, o messias, o Kusá Haderach. E o que é mais importante ainda é o fato de que nem mesmo as Bene Gesserit sabem se esse ser é realmente o Paul Atreides, porque ele não deveria nem sequer ter nascido, cara. O nascimento do Paul foi uma afronta da Lady Jéssica para com as suas irmãs, né. Ela deveria ter concebido uma menina que então se casaria com o Faith Halta e seria o filho desses dois, o verdadeiro Kusá Haderach. Mas como o Duque Leto queria muito um menino, a Lady Jéssica deu um menino para ele esculhambando de vez o plano de milhares de anos das Bene Gesserit. Demais, né, cara? Eu não vejo a hora de chegar logo a essa parte 2 dessa história, que é totalmente excelente. Não esquece de se inscrever aqui no canal e também deixar aquele like bacanérrimo para encher o coração do Tata de alegria e contentamento. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem e permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!